Olá pessoal, manhã de sol, Orla da Praia. Nós estamos aqui no Domingo de Lazer, uma iniciativa da Prefeitura já consolidada entre santistas e visitantes que se utilizam do espaço público da maneira mais saudável. São pessoas caminhando, andando de bicicleta, de patins, patinete, famílias inteiras aqui brincando, como a família do Humberto. Né, Elisângela? Elisângela, vocês costumam vir sempre aqui nesse espaço? Sempre que possível a gente vem, né? Todo domingo que está com o tempo bom, a gente está com a disponibilidade. Mas é muito válido, né? Para tirar a criança de casa, para sair do computador, do tablet. Então ele gosta muito. Corre, pula, anda de patinete. E a gente toma um solzinho também.